Tá, eu sei, o maior problema pra todo mundo que chega pela primeira vez em Dragon's Dogma 2 é de fato o lance de não termos viagens rápidas aos montes como em tantos outros jogos, não é verdade? Eu devo admitir que de início também foi um dos motivos pelos quais eu mais torci o bico aqui, fizemos vídeo, quem acompanha o canal tá ligado, mas agora, jogando o game e com a ajuda de vocês, a galera do Discord, aliás, um salve pra todos, eu consegui reunir uma quantidade bacana de cristais porto que sem dúvida alguma mudaram o meu gameplay e com certeza vão resolver o seu problema também quanto a viajar rapidamente, né? Pra quem não tá ligado, os cristais porto, os móveis, né, eles são itens raríssimos no jogo e diferente dos fixos, você pode colocar e remover eles quando você quiser pra pôr em outros lugares. Por serem muito difíceis de achar, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar demais, porque logo nas primeiras horas de jogo você pode conseguir alguns, depois outros tantos, né? Então, é, esse vídeo veio em boa hora. Se for sua primeira vez aqui no canal e não conhece nada por aqui, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, relaxe e curta os conteúdos. Eu espero que você possa gostar de alguma coisa a ponto de se inscrever e ficar aqui com a gente somando boas energias todos os dias. A você, que já é velho de casa, só me resta agradecer por ter tanta paciência e carinho pra com o canal. Valeu demais, vocês valem ouro! Bom, o primeiro cristal que eu quero te mostrar e que, na minha opinião, é muito simples de pegar, é o cristal que está no ninho do grifo. Ninho do grifo? Como assim? É, mano, eu também não sabia não. Mas graças ao pessoal incrível que ama explorar e que faz parte do nosso Discord, eu fiquei sabendo, testei e deu certo, tá? Bem próximo de Vermeworth, a primeira grande cidade do game que você vai chegar, talvez você já tenha até notado que próximo ali existem alguns boizinhos que ficam sempre parados no mesmo lugar. De tempo em tempo, dropa um grifo pra poder pegá-los. Cara, é muito frequente a aparição desse grifo aqui. Então basta você se dirigir pra lá e ficar aguardando ali. Eu esperei mesmo uns 10 minutinhos no máximo, talvez nem isso, e o grifo apareceu. Quando ele apareceu, eu dei o sinal de espere pros peões não atacar, subi nas costas dele e fiquei ali aguardando ele levantar voo. Galera, é importante que pra se manter nas costas dele com segurança, você não pode deixar sua estamina finalizar. Então sempre leve com você itens que aumentam o vigor, né? Quando ele levantou o voo, como eu já estava grudado nas costas, eu fui junto. Voando, ele é bem tranquilo, então nem sempre você vai precisar ficar ali, se manter agarrado nele, né? E evitar que o seu vigor seja esgotado à toa. Se notou que ele tá calmo, deixa de segurar um pouco pro seu vigor subir, mas assim que encher a barrinha, se prenda de novo, agarre de novo, porque do nada ele tem uns movimentos meio doidos, uns espasmos meio louco e tal, e se você não tiver agarrado, você vai cair e morrer tendo que repetir tudo de novo. Então, ele tá calmo, solta pra reabastecer o vigor, encheu, agarra de novo, e assim você vai fazendo, tá? Pode acontecer dele ir direto pro ninho, como também pode acontecer dele fazer algumas pausas antes, umas paradas. No meu caso, ele parou uma vez pra descansar, mas foi atacado por goblins, e logo, logo ele saiu voando de novo. O local onde o ninho fica é de difícil acesso, e por isso, aproveitar a carona é a forma mais simples de chegar lá, tá? Logo que ele descer no ninho, você já vai ver vários itens ali espalhados, e dentre eles, um cristal porto móvel lindão ali dando sopa. Cara, é só descer, pegar e sair vazado, tá? Eu aproveitei pra lutear tudo que tinha ali, matar o grifo, e depois sim sair, mas fique à vontade. Caso você queira localização do ninho pra tentar, sei lá, meu, ir de outra forma, né? Tá aqui na tela pra você, mas repito, na minha opinião, essa é a maneira mais rápida e segura. Eu vi no nosso Discord que algumas pessoas conseguiram acessar, né, esse ninho, seguindo, né, por esse caminho aqui e tal. Galera, jogando com o ladrão e usando a camuflagem já ajuda, porque é um lugar repleto de morto-vivo. Funciona, tá? Mas ainda indico o passeio nas costas do grifo. Enfim, dessa forma, temos o primeiro cristal porto no nosso inventário, e só alegria. O segundo cristal porto é muito simples de pegar, basta você fazer a primeira sequência de missões dos elfos, e pra desencadear ela, primeiro você precisa vir até o ferreiro de Vermiurth, a primeira grande cidade, como eu falei, e falar com o elfo que tá ali parado diante do estabelecimento, tá? Este é o Glinder, um elfo que tá admirando os arcos feitos por humanos. Ele comenta que precisa fazer uma prova de aptidão junto aos seus, mas não tem se saído muito bem, né? Por achar os arcos humanos diferentes, ele adoraria conhecê-los melhor e é aí que você entra. Compre um arco no ferreiro e dê pra ele. Depois disso, ele te convida a mostrar como se usa um arco humano pra que ele possa aprender e ver se existem mesmo diferenças. Nessa sequência aqui da missão, pessoal, você obrigatoriamente precisa estar usando a vocação de arqueiro. Não importa o nível que você esteja, nem nada do tipo, tá? Porque, na verdade, você só precisa mostrar pra ele como disparar uma única flecha. É bem simples, tá? Vá até a localização que o mapa te mostra e, encontrando ele ali, dispare uma flecha pra que ele aprenda. Nessa hora, o Glinder, ele vai, meu, ficar muito eufórico, satisfeito em entender como o arco humano funciona. Testa também e se surpreende com a qualidade. Terminando essa missão, pessoal, volte pra Vermiurth e durma um dia na pousada. Na manhã seguinte, o Glinder vai estar de frente com o ferreiro de novo. Converse com ele pra ser convidado a presenciar o teste de aptidão no qual ele precisa prestar. Aceita essa missão e encontre ele no local que o mapa vai te mostrar. Detalhe, se possível, pra essa parte da missão em específico, leve consigo um peão que entenda a língua dos elfos, tá? É bem simples e fácil de encontrar na fenda. Basicamente, é o peão que tiver como especialização a função tradutor da floresta. Só isso. Dessa maneira, você vai entender tudo o que os elfos falam, tá? Bom, chegando na região em que os elfos ficam, você descobre que a irmã do Glinder, ela foi sequestrada pelo ogro taradão lá, o lobisomem peludo, tá ligado? Basta fazer essa missão, ajudando o pessoal a libertar a menina que o problema vai estar resolvido. Ao término, como gratidão, o líder dos elfos, o pai do Glinder, ele vai nos dar o segundo Cristal Porto que conseguimos através das dicas desse vídeo aqui. Pessoal, embora eu esteja mostrando uma ordem, tá? Você avalia, né? Veja aí qual missão é interessante você fazer primeiro, combinado? Eu tô colocando em ordem aleatória aqui. Caso você queira fazer primeiro essa dos elfos, depois a do grifo ou outras que eu ainda vou citar, fica à vontade, tá bom? Não tem uma ordem certa. Nosso próximo Cristal Porto, ele vai estar nas mãos do Brent, né? O Brent, ele é o guarda, né? Pelo menos o responsável pela guarda ali em Vermeerth. E quando a gente chega, a gente logo o conhece, né? É um cara super gente fina, se mostra nosso aliado desde o começo e vai nos dar aí umas 5 ou 6 missões principais pra gente fazer. Não são missões difíceis, são bem de boa, mas pela forma com que elas são postas no jogo, eu sei que algumas pessoas ficaram travadas, né? Em uma missão ou outra ali. Então, pra te ajudar, eu vou deixar um link no comentário fixado com as missões que a galera mais se complica pra te ajudar, né? Se você tiver dificuldade. Ao término da missão O Banquete da Farsa, o Brent vai nos dar o terceiro Cristal Porto desse vídeo. É possível ganhar um Cristal Porto nas extremidades de Bak Batal, né? A cidade ali da região Batal, exatamente nesse ponto em que eu tô mostrando pra vocês no mapa. Aqui, numa caverna, você vai encontrar um nascem velho, o Dracofilio. Aliás, né? Esse é um personagem que vai te dar os trajes mais pica do jogo no final verdadeiro, vendendo eles por Serserp, né? Um material exclusivo, né? Que só os dragões dropam. Tudo que ele faz é por Serserp. Essas pedrinhas vermelhas, galera, alguns vendedores também, né? Vão te fornecer, só que eles são difíceis de encontrar no mapa. Eu mesmo, eu encontrei com dois, né? Em 90 horas de gameplay, eu encontrei com dois. Ou nem sei se foi o mesmo, mas os lugares eram diferentes. Então, eu acabei nem marcando tal. Na hora, se eu soubesse que eu ia fazer o vídeo, eu teria marcado. Mas, enfim, você precisa de 20 Serserp pra comprar, ou melhor, pra trocar com ele por um Cristal Porto, tá? Se você tiver, beleza. Se não tiver, vai lá enfrentar os dragões. Cuidado com a praga dos dragões, beleza? E aí, volta aqui e compra. Assim, você vai conseguir o seu quarto Cristal Porto. Galera, essa aqui é bem especial. Só aqui, você vai ganhar dois Cristais Porto. E eu falo das charadas da Esfinge. Caso você ainda não saiba, né? Onde a Esfinge está, temos um vídeo mostrando a localização certinho e outro vídeo resolvendo cada um dos enigmas. O link de ambos os vídeos estão no comentário fixado também. Bom, logo no início, no segundo enigma que a Esfinge te fizer, o prêmio vai ser o Cristal Porto que você vai recolher no baú que fica atrás dela. No quarto enigma, a Esfinge vai te pedir que doe pra ela seu item mais precioso. Detalhe, aqui, o que você doar pra ela, você vai receber duas vezes mais. Ou seja, se você entregar uma maçã, você vai receber duas maçãs. Então, meio que é uma forma de ver se você realmente, né, vai ceder aquilo que mais te importa no inventário. Acho que pra 99% dos jogadores, o item mais precioso é, de fato, o Cristal Porto. Mas não necessariamente é obrigatório que seja esse item a ser doado, tá? A questão é que, por sua raridade, vale a pena duplicá-lo. Então, mano, entrega sem medo, tá? Entrega o seu Cristal. Em seguida, ao pegar a recompensa, você vai receber de volta o Cristal que você tinha mais uma cópia, né? Uma cópia funcional. Não é aquela do falsificador, não. Terminando essa missão, nós teremos seis cristais agora pra poder usar à vontade no jogo, galera. Sem contar que num NG+, se você repetir tudo que eu falei aqui, você vai ficar com 12. Mano, vai sobrar Cristal Porto. Então, convenhamos, né, que não é preciso gastar dinheiro nenhum naquele Cristal Porto que tá sendo vendido na lojinha do game por dinheiro real, né, galera? Pô, seis já vai salvar o seu mundo, né? Porque tem muitos fixos, alguns, muitos é exagero. Tem alguns fixos também. Somando com esses seis, já vai resolver tudo. Num NG+, 12, velho, você tá tranquilo quanto a viagem rápida, tá? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, na verdade, porque a ideia é essa mesmo, né? Não tem muito o que ficar explanando e falando. Espero que ajude vocês. Vão lá, peguem os cristais e só alegria! É isso aí,